O Festival de Música de Londrina, que tem programação pedagógica para todas as idades, está realizando a oficina Corpo e Voz, voltada para idosos. Se tem batuque, é porque tem festival de música. E se tem festival de música, tem diversão. E a de hoje foi uma oficina de educação musical no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Leste. A atividade trabalha a música e o movimento e quer despertar neles a percepção, a coordenação, o equilíbrio e, claro, o gosto musical. De instrumento tradicional mesmo, só o pandê. Os outros foram improvisados com baldes, copos, latas de refrigerante e, por que não, o próprio corpo. O Marcos que idealizou o Batucatudo e a ideia é mostrar que qualquer um pode fazer música com objetos comuns. A ideia principal dessa oficina, dessa vivência, é quebrar um pouquinho aquela resistência. Às vezes a gente tem isso para a gente que só pode fazer música, ou só pode começar a fazer música numa certa idade, ou só pode fazer música quem tem determinado instrumento. Agora eles sabem que tem instrumentos de sobra em casa. Tem vassoura, tem rodo, tem balde, tem... tem de tudo. Dá para fazer música lá. Com certeza. Que a música faz bem, ninguém duvida. Mas o Marcelo, que é estudioso da área desde 98, resolveu entender como a música contribui para a manutenção das saúdes social, motora, emocional e cognitiva dos idosos. Os estudos já estão comprovando que o cérebro reage diferente aos estímulos da música e isso melhora a qualidade de vida na velhice. Nós compreendemos nas pesquisas que a velhice é uma fase onde há uma demência natural cognitiva. O que é isso? As funções do cérebro vão perdendo as funções, vão ficando dormentes. E a música é um dos melhores instrumentos para trabalhar, uma das melhores ferramentas para trabalhar a revitalização dessas áreas, colocar essas áreas novamente em atividade. Na prática é isso. O que parece só uma troca de pessoas é, na verdade, um exercício de escutar e se mover no ritmo de coordenação. Porque eu durmo bem, eu como melhor, eu ando melhor, porque eu estava travada. Não porque eu não fazia exercício, eu fazia exercício. Mas esta aula desta semana parece que foi, assim, uma coisa, um sopro. Achei divertido, muito bom, o corpo da gente está mais leve, sabe? E aprendendo alguma coisa. Inclusive, eu quero ir lá no Sesc, lá, aprender a tocar acordeão, porque eu tenho acordeão. Eles estão na iniciação e vão ficar a semana inteira desenvolvendo atividades na oficina. A última delas é uma apresentação aberta ao público com tudo o que eles aprenderam. Às duas horas da tarde, no domingo, no Shopping Royal. A gente está mais ágil, a gente tem mais, assim, os movimentos, a gente participa com alegria, o humor da gente muda. Eu agradeço até a insistência dela. Eu achei, assim, muito importante na vida da gente, né? Vamos dizer assim, a terceira idade não é o fim, sempre um recomeço, né? Boa noite! Boa noite!